Retornamos ao item de número 3, processo número 485004713, 2013, homologação dos valores dos recursos da conta de desenvolvimento energético, CDE, destinados à cobertura de descontos tarifários praticados por concessionários e permissionários de distribuição de energia elétrica. Relator diretor, Edivaldo Alves Santana. Os incisos 7 e 8 do artigo 13 da lei 10.4.3.8.2002 tratam, respectivamente, das funções da CDE de prover recursos às concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica para compensar o desconto de tarifários aplicados aos usuários de serviço público, o efeito da não adesão da prorrogação das concessões de geração de energia elétrica, que é assegurado o equilíbrio da redução da tarifa, que trata o artigo 1º, parágrafo 2º, 12.7.8.3.2013. Em atendimento à regulamentação da matéria, dada pelo Decreto 7.891.2013, os valores mensais e recursos a serem repassados à distribuidora, ofensando compensar o desconto tarifário e assegurar a redução tarifária e equilibrada, são homologados pela ANEL no processo de reajuste e revisão tarifária de cada distribuidora. O Decreto 8.020 acrescentou o artigo 4ºB ao Decreto 7.891, estabelecendo que a ANEL autorizasse o repasse antecipado de sete meses de recursos que tratam os incisos, 7.8 do artigo 3º, 14.32, referente ao exercício de 2013. A SRE, por meio do despacho 1.711, também em 2013, e nos termos do Decreto 8.020, autorizou o repasse antecipado dos referidos valores homologados pela ANEL referentes às competências de maio a novembro de 2013. No dia 5 de 8 de 13, o processo foi a mim distribuído ao relatório. Procuradoria. Procuradoria avistou a minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Conforme a correspondência da Eletrobride 7 de 6, as instituidoras que apresentaram a documentação exigida para o recebimento dos recursos da CDR, referente à de implante setorial, após o horário de liquidação bancária em 3 de junho de 2013, o último dia de vigência da MP 605, essa MP de 2013, né, eu acho, não receberam os repassos antecipados autorizados pelo despacho 1.711, pois restava dúvida quanto à legalidade de tais repassos após essa data. A lacuna legal, que existiu no período de 4 de junho a 8 de julho de 2013, que impediu a Eletrobride de repassar a antecipação dos recursos para algumas distribuidoras, também impediu a fixação de novos valores pela ANEL de repasse de recursos da CDR para a cobertura do desconto tarifário. A partir de 9 de 7 de 2013, com a edição da 12.839, ele tomou a base legal para a homologação desses valores. Com isso, nos processos tarifários subsequentes, a ANEL passou a homologar os valores a serem repassados pela Eletrobride a partir de dezembro de 2013, dado que houve a antecipação dos recursos das competências de maio a novembro. Assim, cabe reestabelecer os repassos de recursos da CDR para as distribuidoras que não receberam a antecipação dos valores referentes às competências de maio a novembro, bem como regularizar a situação da distribuidora que não tiveram os valores homologados referentes às competências a partir de dezembro de 2013. A nota técnica da SRE tem a lista das distribuidoras para os dois casos. Para as distribuidoras alencadas, então, a nota técnica, a SRE propõe despacho da diretoria, conforme minuto anexo, que anula os efeitos do despacho 1711 da SRE, estabelece novas datas para o repasso do valor de mensagem dos recursos da CDR referentes às competências de maio a novembro, conforme a seguir. Competência maio, junho e julho, pagamento em até 10 dias úteis da publicação do novo despacho e de agosto a novembro, pagamento até o décimo dia útil do mês subsequente a cada competência. Outras distribuidoras passaram por reajuste da revisão tarifária no período em que não havia dispositivo legal que autorizasse a publicação do valor mensal do recurso da CDR, se ele repassar pelo trabalho a partir da competência de dezembro de 2013. Para essa distribuidora, também lá tem a lista, a SRE propõe resolução homologatória que fixa os valores dos recursos mensais da CDR que deverão ser repassados pelo trabalho a partir de dezembro de 2013 e até o mês anterior ao próximo processo tarifário de cada concessionária ou permissionária, devendo o pagamento ser efetivado até o décimo dia útil do mês subsequente à respectiva competência. Do exposto, considerando que consta dos processos... voto pela aprovação do despacho que torna sem efeito o despacho 1711 da SRE de 2013 para a distribuidora especificada e fixa novas datas para o repasse pela Eletrobrae às mesmas distribuidoras dos valores dos recursos da CDR para a cobertura do desconto tarifário para assegurar a redução equilibrada das tarifas referentes às competências de maio a novembro de 2013 e pela aprovação de resolução que homologa os valores mensais dos recursos da CDR a serem repassados pela Eletrobrae à distribuidora especificada para a cobertura do desconto tarifário e para assegurar a redução equilibrada das tarifas a partir de dezembro de 2013 até o mês anterior ao próximo processo tarifário de cada concessionária ou permissionária. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação do despacho que torna sem efeito o despacho 1711 de maio de 2013 para a distribuidora especificada e fixa anota novas datas para o repasse pela Eletrobras às mesmas distribuidoras nos valores dos recursos da CDR para a cobertura do desconto tarifário e para assegurar a redução equilibrada das tarifas referente à competência de maio a novembro de 2013 pela aprovação da resolução em anel que homologa os valores mensais dos recursos da CDR a serem repassados pela Eletrobras às distribuidoras especificadas para a cobertura do desconto tarifário e para assegurar a redução equilibrada das tarifas a partir de dezembro de 2013 até o mês anterior ao próximo processo tarifário de cada concessionária ou permissionária Divaldo, só o ato não está aqui anexado só uma dúvida que vale a pena esclarecer naturalmente o ato deve contemplar isso estou entendendo que esse período aqui bem da verdade o período já incorrido de maio até agosto ele se repassa de uma vez mas não tem sentido falar em antecipação aí ele entra em regime a partir de setembro mês a mês se repassa o valor eu vou verificar se está exatamente assim está assim? está assim está, então aqui não está claro mas eu despacho então só para ficar claro, para não ter dúvida eu vou repetir na verdade então aquelas concessionárias que pelo fato de não ter se habilitado em função de não ter apresentado o atestado dia de imprensa elas não receberam aquela antecipação de sete meses então aquilo não faz mais sentido portanto está sendo cancelado e em seu lugar está entrando uma homologação de valor que será repassado mês a mês como de maio até agosto já julho, agora em agosto já período incorrido passa-se o atrasado e a partir desse momento entra em regime de repasse mensal é isso é isso ok próximo item